Obrigado, Tiago. A gente vai agora para um outro assunto que mexe com a nossa cidade, com o centro da nossa cidade, com a segurança da nossa cidade, com as pessoas que passam na região do primeiro parque da nossa cidade, que tem mais de 130 anos de história, que é o Passeio Público. E, ultimamente, são histórias tristes que são vivenciadas ali na região. Aquelas lembranças de natureza exuberante no centro de Curitiba vão ficando para trás e dando lugar àquela imagem mais escura da violência que assombra a nossa cidade. O nosso Rafael Augustos preparou uma reportagem que trata, inclusive, da violência que as pessoas têm sofrido na região do Passeio Público e conta para a gente a partir de agora. Boa tarde para você, Rafael. Isso mesmo, Jason. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um lugar tão bonito, mas agora está sendo ofuscado, tendo essa beleza ofuscada por causa dos crimes que estão acontecendo aqui. A gente está aqui na lateral do Passeio Público e, geralmente, é aqui que costumam acontecer alguns desses crimes. Na parte de dentro, só passam ali pessoas sem bicicleta, pessoas caminhando, correndo. Agora, do lado de cá, é uma pista compartilhada. A gente vê para a caminhada e para a ciclista. Só que chega a determinada hora da noite, a parte interna do Passeio Público é fechada. A partir das 8 horas, ninguém entra. Só que essa lateral aqui, essa lateral o pessoal costuma frequentar, porque mesmo com os portões fechados, a gente vai ver aqui, e o nosso cinegrafista Ricardo vai mostrar, tem um tipo de cerca aqui, na lateral, Ricardo. Ali, ó. Só que essa cerca é facilmente pulável. O pessoal pula essa cerca e frequenta do lado de cá. Inclusive, ciclistas conseguem andar aqui, mesmo esses portões de cá estando fechados. Esses portões aqui, certo? E foi aqui que, há um mês, mais ou menos, um homem era por volta desse horário. Agora a gente está falando 1h20. Foi por volta das 2h da tarde, um homem. Nesse horário, ele foi espancado nessa lateral aqui do Passeio Público. Está com traumatismo craniano e não se sabe, aí não tem previsão de alta. Em plena luz do dia, ele foi agredido aqui. Já soube o que chama atenção? Olha só, a gente vai mostrar do outro lado ali, ó. Tem um posto da Guarda Municipal. Isso tudo a gente preparou para vocês e vamos mostrar na reportagem a insegurança que os frequentadores aqui do Passeio Público estão sofrendo, ainda mais nos últimos dias, diante dos crimes que vêm acontecendo aqui. Roda aí pra gente. Quem vê imagens como essa do Passeio Público de Curitiba, de paz e tranquilidade, não imagina que o local também é alvo de criminosos. O professor de filosofia Agnaldo Carvalho de Almeida está internado há mais de um mês depois de ter sido agredido por três homens nas proximidades do parque. Segundo testemunhas, Agnaldo estava pedalando aqui nas proximidades do Passeio Público, quando foi abordado por três homens que o espancaram e levaram a bicicleta dele, o celular e um cartão de banco. Agnaldo conseguiu pedir ajuda aqui nas proximidades do Passeio Público e foi levado ao hospital. A mãe dele, que mora no Mato Grosso do Sul, veio às pressas quando soube de tudo. Ele saiu, com certeza, pegou a bicicleta e saiu pra almoçar, porque ele saía sempre no sábado mais tarde, ia almoçar uma e meia, duas horas, muitas vezes, eu mandava um áudio pra ele, ele dizia, mãe, agora que eu tô saindo pro almoço. O que que os médicos falam? As agressões que ele sofreu foi onde e como é que foram? É, foi na cabeça. Só falaram que foi na cabeça e que houve vários coágulos que ele teve na cabeça, né, que foi o caso de ter que fazer uma cirurgia e que ofereceu, é, deu traumatismo craniano. Dez dias depois da agressão ao professor, na mesma região, só que durante a madrugada, um pedestre foi assaltado, levaram o celular dele e, ao tentar fugir dos bandidos, foi esfaqueado na perna. Teve ferimentos leves. Até o momento, ninguém foi preso. A Annelise mora ao lado do parque e tem medo de passear com os filhos. Fica insegura, uma sensação de que não tá sendo cuidado, que não tem policiamento. Eu acho que podia ter um pouco mais de, de repente, da guarda municipal em volta. A gente podia ter mais segurança, aquela sensação de segurança, que não acontece. A família da Tami tem um comércio há mais de 30 anos no passeio público e, ao entardecer, o medo de ficar no local é ainda maior. Como eu trabalho sozinha, né, então a gente tem que ficar mais esperto, assim, com algumas circunstâncias no final da tarde, principalmente, que é um período que tem menos movimento, assim, a gente tem que ficar mais suscetível a alguma coisa, né? Algumas mulheres se sentem um pouco inseguras de vir correr, sobretudo no final da tarde ou em horários da tarde, que é mais complicado por ser mais deserto. É mais nesse sentido, assim, pequenos assaltos também. Nunca aconteceu nada comigo, mas são coisas que pessoas que moram por aqui já contaram. E toda essa falta de segurança relatada pelos moradores que frequentam aqui o passeio público, o que chama a atenção é que do outro lado da rua tem um posto da Guarda Municipal que conta, inclusive, com câmeras de monitoramento, mas nem isso tem inibido a ação dos criminosos. Eu procuro passar muito rápido e estar sempre olhando para trás, para os lados. Se tem homens aqui, dou a volta, faço outro caminho, mas está bem difícil, assim, mesmo tendo policiamento. Eu sei que tem um posto da polícia ali, infelizmente não é uma segurança de fato de que não vai haver nada, nenhum tipo de violência. O professor agredido no passeio público teve traumatismo crâniano. O estado de saúde dele é grave e ele não tem previsão de alta. A Polícia Civil está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Estou horrorizada, porque isso aí é um crime bárbaro, bárbaro, porque levasse os pertencesse dele, mas não batesse. Por mais que, quem sabe, se ele tentou reagir na hora, mas estava em três. É, eu vou fazer só um intervalozinho nesse nosso assunto, viu, Rafael Augusto, para dar um recado. Mas olha só a mensagem que chega para mim aqui, até agradeço a audiência do meu amigo Roberto, carinhosamente a gente chama de Beto Biólogo. Ele foi diretor do passeio público em 98, né? E ele diz ali que tristeza ver o passeio se deteriorando novamente, né? Era um orgulho para a gente quando nós instalamos ali, inclusive, o módulo da Polícia Militar que tinha, que hoje não tem mais. Não sei se está funcionando ali onde era o módulo, a Guarda Municipal. Até quero que na volta o Rafael me confirme isso ou não.